O São Paulo tem mais dois jogos para disputar pela fase de grupos da Sul-Americana. Mais do que a classificação para a próxima fase do torneio, o São Paulo também poderá lucrar cerca de um milhão antes de avançar ao mata-mata. A Comebol tem pagado aos clubes 100 mil dólares por cada vitória na fase de grupos da Sul-Americana. Com mais duas partidas para disputar ambas no Morumbi, o São Paulo terá a oportunidade de embolsar 200 mil dólares. O São Paulo é o líder do grupo D da competição com 10 pontos e vai garantir a classificação para a próxima fase do torneio se vencer o Tolima nesta quinta-feira no Morumbi, restando apenas definir se o time vai avançar diretamente para as oitavas de final ou para os playoffs, enfrentando algum dos terceiros colocados dos grupos da Libertadores. Com três vitórias e um empate em quatro jogos, o São Paulo já garantiu 300 mil dólares, 1,4 milhão em premiação da Comebol Dinheiro, que é mais que bem-vindo para um clube que enfrenta dificuldades financeiras há algum tempo. Caio Paulista chegou ao São Paulo como aposta, mas vem se consolidando como titular absoluto da equipe. O jogador se adaptou rapidamente à improvisação iniciada quando ainda defendia o Fluminense e hoje é o lateral com mais dribles certos nas duas últimas edições do Brasileirão. Atacante de origem, Caio Paulista, virou lateral esquerdo sobre o comando de Diniz no Fluminense. Sem espaço no clube, o jogador aceitou a oferta para ser emprestado ao São Paulo e vem sendo extremamente importante para o técnico do Rival. De acordo com o Sofas Corvias, nas últimas duas edições do Brasileirão, Caio Paulista somou 70 dribles certos, 162 duelos ganhos e 29 passes decisivos, números que comprovam sua importância para as equipes que defendeu nesse período, sobretudo no setor ofensivo, que é seu ponto forte, já que começou a carreira como atacante, mais precisamente como ponta pelo lado direito. O jogador disputou 36 jogos, 24 como titular, anotando um gol e dando 5 assistências, ostentando uma taxa de acerto de passes de 89% entre o ano passado e este ano. Com Rogério Senna no São Paulo, Caio Paulista também chegou a atuar como atacante. Já sobre o comando de do Rival, o jogador sempre foi utilizado como lateral esquerdo. Caio Paulista atuou em todos os 9 jogos do São Paulo no Brasileirão, 7 deles como titular, somando 2 assistências. O São Paulo sofreu 2 derrotas consecutivas após 11 jogos de invisibilidade sobre o comando de do Rival. Agora, o São Paulo precisa reagir e terá a seu favor uma sequência de 3 partidas no estádio do Monombi para retomar o caminho das vitórias. O primeiro jogo em casa acontece nesta quinta-feira contra o Tolima, pela penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Se vencer, o São Paulo vai garantir a classificação para a próxima fase do torneio continental. Depois, no domingo, o São Paulo terá pela frente a parada mais dura. A equipe comandada por do Rival vai encarar o Palmeiras, e a tendência é que o Monombi esteja lotado para esse clássico, o segundo do São Paulo nesse Brasileirão e o primeiro como mandante. Para fechar, Caleri e companhia também terá um confronto com o Atlético Paranense no dia 21 de junho pelo Brasileirão. Antes disso, porém, haverá uma pausa de uma semana das competições devido à data FIFA. Um fato curioso é que, nesse mês, o São Paulo disputará sete jogos, apenas dois fora de casa. Um deles, inclusive, já aconteceu contra o Grêmio no último domingo em Porto Alegre. Outro jogo do São Paulo, como visitante, será contra o Cruzeiro no próximo dia 24 em Minas Gerais. O Fortaleza mostrou interesse na contratação de Savarino do Real Salt Lake dos Estados Unidos e se tornou o concorrente do São Paulo como sob a gol. A oferta salarial apresentada pelos cearenses, inclusive, é superior à enviada pelo São Paulo. O jogador de 26 anos tem o interesse de votar o Brasil, onde defendeu as cores do Atlético Mineiro. Ele gosta das duas alternativas apresentadas até o momento no mercado da bola. O jogador está disposto a defender um dos dois clubes em possível retorno ao Brasil. Ambos desejam a contratação do jogador em definitivo. O Fortaleza já fez contato com o staff do atleta e planeja uma oferta em breve. O São Paulo já até se reuniu com o staff do jogador com a intenção de enviar uma oferta formal. O jogador que defende as cores do Real Salt Lake desde maio do ano passado tem contrato até dezembro de 2025. O contrato ainda tem a opção de renovação por mais uma temporada até o fim de 2026. No entanto, já existe conversa para deixar o clube e jogar no Brasil novamente. O valor para a venda de Savarino não é muito elevado. O Real quer receber algo perto do que pagou. Ele foi adquirido por R$ 12,4 milhões à época. O clube norte-americano tem 80% dos direitos econômicos e o Galo ainda mantém 20%. Savarino fez 14 partidas pela franquia da Major League Soccer na atual temporada. No período, anotou cinco gols e deu duas assistências. A informação divulgada na última quarta-feira de que a CBF fez um contato com o técnico Dorival após a recusa do italiano Carlos Ancilotti para assumir o comando da seleção brasileira movimentou os bastidores do São Paulo na Barra Funda. Uma reunião de emergência foi convocada e contou com a presença de todos os dirigentes de futebol do São Paulo. Segundo o Lança-Purô, não há por parte do São Paulo qualquer movimentação para oferecer resistência à ida do técnico para a seleção. O nome do técnico sempre foi tratado como a principal opção caso Ancilotti, que reafirmou a permanência no Real Madrid da Espanha, recusasse o acordo para assumir a seleção. Depois de passar o primeiro trimestre desempregado após ser demitido do Flamengo, mesmo ganhando os títulos da Copa do Brasil e Libertadores, Dorival foi anunciado pelo São Paulo no fim de abril. Desde então, o técnico engatou uma série de sete vitórias, quatro empates e duas derrotas nessa segunda passagem pelo Morumbi. De acordo com fontes da diretoria ouvidas pelo lance, o São Paulo já tem um nome em mente para substituir do Irival Carlos.